Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, aqui no quarto, meio isolado aqui, junto com o Vini, por quê? Porque eu tive uma brilhante ideia de trollar a Natália, tá? Eu vou falar pro Vini que eu vou desafiar a Natália, eu vou falar pro Vini não, eu vou falar pra Natália que a gente vai desafiar ela a ir lá na praia agora. Vocês devem estar achando, pô, que desafio ruim, né? Desafio paia, não tem nada de mais. Mas tem uma cerejinha no bolo aí. É porque vocês não estão ligados como é que tá o dia hoje. Olha como está o dia de hoje, chovendo. Vocês não estão vendo direito porque tem esse negócio de vidro aqui que vocês não estão conseguindo ver, mas tá basicamente chuvoso hoje, entendeu? Eu vou desafiar a Natália a ir na praia chovendo, entendeu? Não, e tipo assim, a água é gelada com sol, agora imagina assim. Imagina chovendo, mano. Então é o seguinte, a gente vai desafiar ela, ela vai lá na praia, vai fazer, né, alguma coisa lá e tudo mais, vai provar que consegue. Só que quando ela voltar, ela não vai conseguir entrar, porque a gente vai fingir que vai expulsar ela de casa, entendeu? Vai fingir que isso foi uma desculpa pra expulsar ela de casa. Eu quero ver qual vai ser a reação dela, mano, o que que ela vai fazer. Porque, mano, a gente vai acabar deixando ela na chuva, na rua, velho. Mas, já que ela quer trollar a gente, eu falei que ia ter volta, a volta está acontecendo agora nesse vídeo. Então isso é só uma vingança, por causa da trollagem que ela fez comigo, vai ter essa trollagem com ela também. Mais do que justo. Então vamos lá? Bora. Faça o seguinte, eu vou lá e você fica gravando pra mim enquanto eu falo com ela. Perfeito, perfeito. Então vamos segurar a câmera aqui. Ou, tem um desastreio de casa. Você pode até gravar um vídeo pro seu canal. É o seguinte, tá chovendo, não tá? Tá. Eu te desafio a ir na praia agora. Fazer? Eu já fiz um desafio desse conselho, era mentira o desafio, mas agora é de verdade. Agora tá chovendo e eu desafio você a ir na praia agora. Quanto você vai me dar? Mil reais. Mil reais se você tiver coragem de ir na praia agora chovendo e pisar na água. Mil reais? Vou. Oi, oi, gente. Eu sou a Natália Enei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, eu acabei de receber um desafio aqui do Brenner e eu tô gravando porque eu não vi ele do desafio e é mentira. Então se eu gravo pra você... Você tá indo, meu bem? Você tá indo? Não vai lá. Quero ver, eu vou ficar te olhando daqui de cima. A Rafaela decidiu descer pra ir levar uma toalha pra ela, entendeu? A Rafaela também não sabe que elas vão ficar presas. Então a Rafaela acabou caindo na toalha sozinha. Vai junto. Mas beleza. Elas tão ali, não sei se vocês tão conseguindo ver, ó. Elas tão bem ali naquela árvore ali atrás daquela árvore. E pior que tá chovendo. Tá chovendo, mano. E a água deve tá geladaça. A areia deve tá toda molhada. Deve tá toda molhada. Toda molhada. Ó, tá voltando já. Tá vendo? As ruas voltando. Elas já estão voltando, mano. Elas já estão voltando. Vamos atravessar a rua agora e preparar pra entrar. Chegaram. E ela vai ver que nós tão gravando. Ela vai logo perceber. Tá gravando. Mas que ela tá esperando abrir. É. Tô esperando você abrir. Ela tá tipo assim... Tá. Só esperando eles abrir aqui. Ó, abre logo essa porta. Ó lá, tá só esperando. Ela com o celular na mão. Deve tá mandando mensagem. Ó lá, tá falando pra abrir, ó. Tá falando pra abrir. Ela tá falando pra abrir. E ela tá ligando. Tá aparecendo aqui. Ela tá ligando? Tá. Tá aparecendo aqui. Meu Deus. Tá ligando seu celular? Tá ligando? Ela tá ligando, mano. Ela tá ligando. Oi. Oi. Abre aqui, velho. Tá chovendo. Abriu o portão? É, mãe. Ô, mas tá tão de boa aqui. Abre o portão. A gente tá na chuva. Ô, mas agora falando sério. Eu acho melhor ficar só eu e vindo aqui no apartamento mesmo. É mais de boa. Nós estamos tranquilos aqui, Nath. Abre o portão. Aqui. Acho um outro, senhor. Deve ter um monte de apartamento por aqui gostoso de ficar. Tá de graça. Que graça, senhor. Tô falando sério. Eu acho que é melhor a gente aqui. Então tá bom. Tá bom? Oi. Se ligou. Se ligou? Se ligou. Se ligou, mano. Ela ficou muito boa. Ela já tá muito bolada. Tipo assim, chovendo. Caraca, mano. Chuve. Pé molhado, porque entrou na água. É verdade. Ela tá com o pé molhado. Tá com o pé molhado. O chinelo ensopado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou ver. Cadê? Olha lá. Vai lá. Ué, cadê? Ué. Mano, cadê? Ela desapareceu. Ué, mano. Ela sumiu. Tá tudo. Mano. E nem tá dando pra vela pra aqui, mano. Era uma trollagem, mano. E agora, mano? Ela acreditou. Ela deve ter ido procurar outro lugar. Não mesmo. Como que ela saiu dali tão rápido? Vini, melhor a gente lá, velho. Mano do céu. Melhor a gente lá atrás dela. Melhor a gente lá atrás dela. Tô, velho. Será que ela levou a série? Eu também fiquei. Agora eu achei que ela levou a série. Eu fiquei preocupado. Vamos lá atrás dela, pelo menos. Vamos lá pra ficar de boa. Estamos aqui de carro agora, mano. E agora eu queria saber aonde a Natália pode ter ido, velho. Que detalhe. A chuva aumentou. A chuva aumentou muito, mano. Tá bem mais forte agora. Tipo assim, bem mais forte. Agora eu juro que eu tô ficando até com dó. É verdade. Eu não faço ideia de onde ela foi, mano. Ela levou muito a sério, mano. Ela levou muito a sério. Meu Deus do céu, velho. Pra cá, ela parece que não tá, né? Que bizarro, mano. Que bizarro. Olha só, tem uns quiosques aqui, ó. Em torno da praia. Mas ela não deve ter ido muito longe aqui. Não tá, não tá. Ou, provavelmente, ela deve estar em algum lugar coberto. Ela deve ter se escondido, mano. Aqui tem uns comércios aqui pra direita. Você acha que a gente vira? Ai, vão virar, mano. A gente vira ali. Vai que ela entrou ali. Tá. Deixa eu entrar aqui, então. Pra eu ver se ela tem algum desses comércios que tem aqui pra direita. Ó, tem aqui uma concessionária ali na frente. Eu acho que tem um supermercado pra direita também. A gente pode procurar lá. Uma supermercado é uma boa. Mano, que bizarro, velho. Ela não tá em lugar nenhum. Não tá, mano. Eu também não consigo ver. Eu tô olhando aqui o passeio. Eu tô vendo que não era pra ela achar que era verdade. Era pra ela achar que era brincadeira, sei lá. E ficar ali, entendeu? Pode ser sincero? Ela deve estar feliz porque ela vai ganhar milzão. É. Às vezes ela tá achando que eu menti pra ela e não vou dar os milzão, né? Mas eu vou dar, eu vou dar os milzão porque ela mereceu. Ela entrou na raja e ela mereceu os milzão. Mas agora eu tenho que achar ela pra isso, né? É verdade. Meu Deus. Será que ela vai voltar nunca mais? Não, não sei. Ah, bem. Às vezes ela tá voltando pra BH. Imagina se ela tiver pegado um ônibus. Acho que ela não vai estar fazendo isso, não. Não, não é possível. As coisas dela ficam tudo lá. Aí é muito desagero. Nessa avenida aqui... Bem grande. Tem bastante comércio, mano. Aqui tem muita coisa, mano. É muito grande essa avenida. Tem loja de piscina. Tem um monte de coisa ali. Aluga-se. O problema é que tem muito sinal também. Os sinais aqui não são nada... É... Sincronizados, né? Tem que ficar esperando um por um. Mas eu gostei que o sinal aqui, ele tem tempo, olha. Olha lá, tá vendo que o sinal tem tempo? Verdade. Nós vamos chegar mais perto dele e vocês vão ver. 56 segundos, 54... Da hora, né? 53, da hora, que aí você não... Mas vamos focar. Vamos focar porque a gente também tá dispersando por causa da beleza da cidade. Ó, onde ela pode estar, Vini? Ô, mano. É igual eu te falei. Eu acho que a gente não vai encontrar ela no passeio, assim, não. Porque olha como é que tá chovendo. Mano, tá chovendo. A chuva engrossou muito. Engrossou pra caramba. Tá chovendo forte demais, filho. Com certeza ela deve ter entrado em algum lugar, mano. Não é possível que eu fiz isso, mano. Não é possível, velho. Ô, de verdade. Ela levou bem a sério, né, mano? Levou a sério pra caramba, mano. Levou a sério pra caramba. Praia, hotel... Tem vários negócios aqui. Eu acho que eu vou entrar pra praia de novo, velho. Não, mas pior que ela não vai estar na praia, mano. É, é. Ela não vai estar na praia. Não faz sentido. Eu não devia ter feito isso, mano. O problema é que a Rafa tá de tabela nessa trolagem, né? É, a Rafa nem era pra estar lá. Nem era. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui e, mano... Eu não sei o que fazer, Vinho. Eu também não sei. O que você acha que a gente faça? Ah, não sei, mano. Agora está... O que que aconteceu? Oxi, o que é isso? Por que você não deixou a gente entrar? Onde você estava? Então. É... É... Não, mas você deixou a gente na chuva. Palhaçada. Então... Deixa eu falar. É porque, na verdade, era pra pegar a Natália. Cadê a Natália? Cadê a Natália? Era pra pegar ela. Cadê a Natália? Você quer saber cadê a Natália? Fez a mala dela e foi embora. O quê? Fez o quê? A mala dela e foi embora. Não, mas... Mas como é que ela... Por que você não deixou a gente entrar? Como é que ela... Pra que que ela fez isso? Por que que ela fez a mala dela, véi? Não faz sentido. Não, mas às vezes é que você não deixou a gente entrar, e deixou a gente na chuva. Mas era brincadeira. Ah, você está brincando. Ah, véi. Ela é brincadeira. Era uma trollagem. Ela foi embora, véi. Aconteceu o que a gente mais temia. Meu Deus do céu. Impressione o celular. Impressione o celular. É. Vou ligar pra ela. Liga pra ela, hein. Não, véi. Não estou acreditando. Véi, eu não estou acreditando, véi. Ela não está atendendo. Não está? Não está atendendo. Não, lógico que ela não está atendendo. Ela está acordada na chuva, ela vai pegar seu celular. E agora, Vini? Não sei, mano. Onde ela foi? Foi rodoviária? Foi no aeroporto? O que foi? Não falou, não. Ela saiu nervosa e colocou embora. Nossa, brinca. Eu vou arrumando sangue pra gente ir embora também. Você vai atrás dela, com certeza, vai assada. Não, não tem como mais. Era brincadeira, véi. Tá, mas a gente vai ter que ir atrás dela pra falar que era brincadeira. Pelo amor de Deus, véi. Mano do céu, véi. Ô, na moral, mano. Vai tentando ligar. Vai tentando fazer alguma coisa. Manda mensagem aí pelo meu, sei lá. Vai que ela vê a mensagem. Pelo amor de Deus. Véi, já era. Já era. Nossa, mano. Vamos fazer assim. O barulho foi isso. Não sei, mano. É o cachorro. É o cachorro. Eu vou levar um negócio pra ele comer aqui. Ele tá com fome. Bonito, né? Olha aí. Ah, o trollado sendo trollado. A trollado é o gay. Trollé é trollante. Isso. É, rapaziada. Infelizmente, o vídeo foi esse, né? Fui trollado no meu próprio vídeo. Mas foi legal. Foi legal demais. Foi divertido. Fala, rapaziada. Eu sou o Breno Mariano. E bem-vindos pra mais um vídeo no canal. Rapaziada, eu tô na praia, então vocês estão ligados, né? Se a gravação ficar com barulho de vento, vocês me perdoam, tá? É só porque a gente tá aqui no meio da praia mesmo. Aqui venta. Não tem jeito. Tô aqui com o Vini. Com eu. Vini News. Com eu ou com mim? Com você. Comigo. Isso. Com a Natália. Oi. Lindo, maravilhosa. Rafa tá ali pegando o solzinho de boa. E agora chegou o momento de eu desafiar vocês. E eu também. Me desafiar. Amor. Seguinte. Você e o Vini, tá? Vem cá. Eu te desafio a me enterrar na areia. Mas me enterrar a ponto de, tipo assim, eu ficar só com uma parte pra fora. Eu quero participar disso aí. Você participa? Nossa, eu quero ver. Eu também. Eu também quero ver se eu vou conseguir. Verdade. Porque, assim, é um desafio pra mim também. Então vem cá. Vamos lá, ó. Então bora lá. Meu sonho sabe qual que era agora? Uma passinha, hein? É, uma passinha seria bom demais. Mas não vai ter não. Olha só como é que já tá, mano. Tô deitado aqui no buraco que a gente já fez já, ó. Natália e Vini aqui na minha frente e o mar, mano. Eu tô com medo que o mar tá chegando, velho. É, a maré tá bem alta. A maré tá altíssima. Daqui a pouco a maré já tá aqui em mim, já. Então, assim, a gente tem que ir rápido. Imagina o mar venhando pra você sair. Não tem como escapar. Vamos embora logo. Ó, seguinte, agora o ideal seria vocês começarem a botar areia. Tenta botar areia por cima aí no pé. Não. Nossa senhora. Nossa senhora. Não joga longe não que vai vir aqui nem mim no meu rosto. Deixa eu colocar essa corrente pra dentro. Qual é a sensação? Eu confesso que a sensação é bizarra. É fria a areia. É. Mas vai de boa. Vocês tão jogando areia. Tá vindo tudo no meu rosto. Vai colocando devagarzinho. Olha o tanto de areia que tem aqui do lado, velho. Isso é a areia que a gente tirou. Ou seja, agora a gente só tem que voltar com ela pro lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. A câmera da Natália. Ô, meu dedo do pé tá ali, aparente, ó. Calma, calma, que eu vou cuidar daqui a partilha ainda. Nossa senhora. Meu Deus, amor, tá bom. Não, amor. É só me cobrir. Ô, faz um montinho aqui pra eu colocar a cabeça. Ai, ele quer travesseiro. Olha só. Faz um montinho aqui. Ele quer travesseiro. Isso, vai. Ele quer um travesseirinho. Aí, ó. Travesseiro da melhor qualidade. Ai. Agora dá pra deitar, né, bichão, amor? Ô, que sensação bizarra. Olha, eu respiro, ó. Parece que a areia tá se movendo aqui, ó. Ô, imagina. Alguém no pé só vai... Não, não pode pisar, não. Eu tô aqui, cara... A minha... Meu rosto tá pra fora, então eu consigo avisar se aparecer alguém, entendeu? Faz o seguinte, Vini. Pega o celular aqui e mostra de longe pra galera como é que tá. Pra galera ver como é que tá, assim. Ó. Não usam mais do longe. Pera aí, o braço. Eu tenho que tirar o braço. Ah, é verdade. E aí. Agora você vai ter que tirar o celular, viu? E aí, Tchonga. Deixa eu pôr o pezinho aqui, ó, pra ajudar, ó. Ó. Vou cobrir. Não pode aparecer nem um pouquinho da blusa. Mecarela de trás, ó. Nossa, olha a onda, Vini. Nossa. Ah, não. Não, 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 não. E você tá... Olha lá, mostra lá. Olha lá, tá pertinho. Você chega pertinho. Mano, e eu não posso nem conseguir nem sair daqui. Não, você não pode fazer nada. Caraca, vou fazer isso. Tem um tasquinho aparecendo aqui. Aê. Olha. Olha. Olha isso. Ô, Dinho, como não descem de sereia? Não, mas claro, não. Em mim, não. Me cobre primeiro. Vamos fazer o vídeo. Vamos ver aqui se tem algum... Ô, acho que... Pera aí. Balança aí, balança o pezinho. Vamos ver onde está o pezinho. Olha aqui. Vai. É igual um caranguejo saindo do fundo aqui. Alô. Ai, meu Deus. O que? Eu senti alguma coisa aqui embaixo. Ah, infelizmente a gente não vai poder fazer nada. Eu senti alguma coisa aqui embaixo. Meu bem. É, agora vai ter que fazer nada. Não vou poder fazer nada. Olha onde chegou. Meu pé tá aqui, ó. Vai tá aqui e a maré chegou aqui. Agora, a chance da maré chegar até onde eu tô tá muito alta, porque tá crescendo cada vez mais, mano. Olha as ondas que tão vindo, mano. E eu tô totalmente... Cobre um pouco aqui essa parte da minha mão, ó, que eu acho que tá dando pra ver o formato do meu braço. Tem que parecer que tem só a cabeça no chão. É verdade? Tem que parecer que eu não tenho mais nada, entendeu? Olha isso, cara. Nossa, ô Viní, dá uma encostadinha aqui no meu olho, embaixo do meu olho. Eita, peraí. Deixa eu limpar a mão. Aonde? Embaixo do outro olho. Mais pra lá, pra direita. Não, pra outra direita. Pra esquerda. Ai, perfeito, perfeito. Foi? Foi. Eu não consigo tirar o braço daqui, não. Ô, é muito errado se a gente for embora e te deixar ir? Não, vocês vão não descer, não. É. Seria muito errado? Seria. Ô, Natália, seria muito ruim, tipo... Só a gente aí. Vamos beber uma água ali? A gente vai tomar água. A gente já volta, é rapidão. Fechou? É coisa... É coisa rápida, Brenne. Valeu? Tamo junto. É coisa rápida. É coisa rápida, nós já vamos. Pode ficar de boa. Ô, gente, o que foi, Brenne? Nossa. O que é que... A gente tá fazendo isso porque não é a gente. É, porque não é a gente, né? É, enquanto ficou uma vez, dois vezes, vocês vão ver se eu não vou embora também. Vou comprar água de coco. Mas é que deve ser até confortável aí, né, não? Você tá me tirando? Ah, mas tá gostosinho, tá coberto. Meu parceiro, eu tô dentro da areia. Ruim é nosso, tá sentindo frio aqui. É. Você acha que tá quente? Tá, deve tá. Ô, parceiro, essa areia tá úmida, que você não tem noção. Ai, coça minha testa. Ah, aí já tá folgado, olha. Ai, pronto, foi. Obrigado. Olha, que da hora que eu tô fazendo. Não dá pra ele se defender. Para! Não dá pra ele se defender. Para, Vini. Para. Parou. Chega. Tá bom, paramos. Olha ali. Olha o que que tá vindo. O mar. Vocês vão me deixar aqui até quando? Eu tô... Ô, juro que eu tô torcendo? Véi. Vocês vão me deixar aqui até quando? Você já quer sair? Vai ser 24 horas. Não é nem que eu quero... Amor, amor, não brinca assim, não, amor. Pelo amor de Deus. A gente faz bola, não. Pelo amor de Deus. Olha a onda que tá vindo, velho. Pior que tá forte mesmo, viu? Ô, velho, a chance dessa água chegar até aqui em mim... Olha lá, ai, quase. Meu Deus do céu. Nossa, olha. Ô, juro pra você, não é tão ruim quanto parece. Ah, eu sei, tá de boa aí. Não, não, de boa também é uma palavra muito forte. Eu acho que na verdade, assim, eu tô aqui dentro, tô deitado, tem aqui um travesseiro, Feito aqui pra trás, ó. E eu fiz pra você. Inclusive, dá pra você aumentar ele um pouquinho? Ah, velho, tá folgado, hein? Tá muito pequeno, aumenta. Tá folgado demais. Olha, que folga. Ai, meu... Nossa. Agora, eu juro de você, eu com o Chico. Então a gente já pode ir. Não, eu só não vou dormir porque eu tô realmente com medo dessa onda vinha até aqui, chega até lá. Mas, ô, eu cumpri o desafio. Cumpriu? Inclusive, a Natália ali, ó, tá gravando a cena. Estão indo pro meu canal, mano. Tá indo só pro canal dela mostrando ela me enterrando, entendeu? O desafio dela. Vai lá no canal dela, rapaziada. Entra no canal dela, tá na descrição. Pra vocês verem o vídeo, a parte, o ângulo dela fazendo esse vídeo. Porque ela mostrou até cavando esse negócio aqui, entendeu? Ai. Mas, enfim, mano, será que eu já saio? Sei que você tá se sentindo confortável. E qualquer coisa a gente vai e volta depois. Sem problema nenhum. Eu... Não, eu... Eu acho que eu já vou sair, não? Já vai? É. Não, pode ficar aí mais um pouco. Tá pouco tempo, né, Nath? Que eu vou cumprir alguns desafios do meu canal. Ah, então vai. Grava os desafios do teu canal. Vini, dá um corte no vídeo aí. Que agora a gente vai gravar uns desafios pro canal dela com eu enterrado. E depois a gente volta aqui pra... Pra... Desenterrado. Pra mostrar vocês me desenterrando. Hoje, galera, inclusive, entra no canal da Nathália. Ele tá na descrição pra vocês verem o que ela vai fazer comigo agora. Rapaziada, eles fizeram coisa comigo que não se faz, velho. Não se faz. Se faz, sim. Colocaram o bicho aqui atrás, entendeu? Pisa... Passaram em cima de mim. Ô, Brenner. Passaram aqui, ó. Não é todo dia que a gente vai te ver enterrado na areia. Então tem que aproveitar. O quê? Eu senti um bicho aqui embaixo. Ai, meu bem, para. Vai, eu tô sentindo. Eu tô sentindo o bicho aqui. Vai, cava. Não tem, não. Cava. Não tem nada, não, Brenner. Cava. Cava. Não tem nada, não, Brenner. Cava. É coisa de sua cabeça, Brenner. Ai, tá mexendo. Tá onde? Onde, Brenner? Aqui embaixo. Aonde, velho? Não tem nada, não, senhor? Vai. Ai, tira, tira. É a impressão sua. Não precisa levantar. É a impressão sua. Nossa, eu acho que tá noito. Não tem nada. Vé, eu atorci, tu foi só pra sair. Eu também. Cadê o bicho? Não tem nada, não, meu filho. Ah, você tá... Vai voltar, vai voltar. Não. Ah. Ah, é o jeito que eu dei que vocês tirarem a areia de mim. Não. Olha só, Brenner. Não, sério, sério. Vocês não tem noção. Eu tô todo lotado de areia. Todo. Fala, rapaziada. Eu sou o Brenner Mariano. E, mano, é o seguinte. Hoje, a gente tá aqui na casa de praia. E o dia não tá bonito, mano. Olha isso. Olha como o dia tá nublado, velho. Olha lá no mar. Olha os barcos. Aquele barco lá no fundo não tá dando nem pra ver ele direito, mano. E é o seguinte. Já que a gente vai ter que ficar um tempo aqui dentro do apartamento pra esperar o céu abrir de novo. Eu decidi fazer uma espécie de trollagem com a galera daqui de casa, entendeu? Com todos eles juntos. Eu vou basicamente fingir que alguma coisa aconteceu que fez eu perder a minha memória. E eu não vou lembrar onde eu tô, quem são eles. E não vou lembrar nem mesmo o meu nome, entendeu? Eu vou fingir que eu esqueci tudo, completamente tudo. Eu quero ver qual vai ser a reação deles quando eles verem que, tipo, eu perdi a memória, entendeu? Então, acompanha aí que agora a gente vai ver qual vai ser a reação deles. Quem são vocês? O que é isso? O que lugar é isso? Fazem graça, né? Aham. Que lugar é esse? Quem sou eu? Que animais são esses? Dois cachorros, um gato. Você dormiu, velho? Faz graça, não. O que é você? Por que seu cabelo é desse jeito? Não, velho. A lenha. Faz graça, não, velho. O que é você? Por que você não fala comigo? Ah, você tá fazendo graça? Como é que eu vou embora, velho? Pela porta ali. O que é isso, meu filho? O que é que você tá arrumando, senhor? Que lugar é esse? O que é que você tá arrumando? Por que tem uma gata aqui? O que é que tá fazendo barulho? Seu cabelo, desculpa. Ai, eu tava na cama. Quem são vocês? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é você. E eu? Eu? Eu sou quem? Meu nome? Brenne. Brenne é Mariano? Brenno. Brenne. Brendo. Como é? Brenne? Não, não sei por que eu tô respondendo. É, você é Tchonga. Deixa eu te falar. Eu não sei quem... Você é Tchonga. Seu nome é Brenner Tchonga. Meu nome é Brenne? Tchonga. Por que que você tá assim fazendo... Quem que é você? Qual o seu nome? Ele chama. Por que que tem o Mar logo aqui do lado, fazendo esse barulho de onda, forte? Ele chama Vini. O barulho do Mar. Vini? Tchonga. E você? Natalya. Ô Brenne, ele... Ele tá fazendo graça. Por que que você tá no manso? É, Célia. Eu não sei quem tá no manso. Ô, a gatinha que tá lá. É o seguinte, eu acordei numa cama ali. Ah. Acordei. Sem lembrar de nada quem eu sou. Eu acho que... Cê daí? Ele deve tá sonhando. Cês vão fazer um experimento comigo? Hã? Cês apagaram minha memória? Quem são vocês? Fala! Que dinheiro que ele tomou? Eu não sei. Ele dormiu essa noite? Dormiu. Eu não lembro de nada. Vai tomar banho. Ele deve tá sonhando. Não tô lembrando de nada, velho. O que que tá acontecendo? Vai tomar banho, é sério. É sério. Ele deve tá sonhando, namorado. Sai. Cê não vai fazer nada comigo. Cê não vai fazer nada comigo. Cê tá sonhando, tá bom? Cês já apagou minha memória e vai fazer nada comigo. É parte da sua memória, menino? Esperto. Por que que essa gata tá... 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 Tá bacana? Não, olha aqui. Namorado, conversa com... O que 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 tá acontecendo? Eu que te pergunto o que que tá acontecendo. Não, eu que te pergunto. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Não lembrando das coisas? Na praia. O país? O país, meu. Brasil. Qual o estado? Espírito Santo. Nós viajamos, lembra? Saindo de lá, de Belo Horizonte. Vemos para o Espírito Santo. Inclusive, você tá sem carteira. Você que veio dirigindo. Eu dirigi? É lógico. Eu nem sei dirigir. Como é fácil pra dirigir? Cê veio dirigindo, inclusive, porque você perdeu a sua carteira e faltou os seus documentos. Eu não sei como faz pra dirigir. Meu bem, cê sabe. Você veio. Esse aqui é seu canal. Canal no YouTube. Canal? Canal? Canal no YouTube que cê vem gravando. Lembra? Eu não tenho nada na verdade. Será que é o remédio de dor de cabeça que ele tomou ontem? Eu não. Não é possível que o remédio de dor de cabeça é fazer ele ficar... Eu não tenho canal no YouTube. Lógico que tem, meu filho. Eu ia lembrar se eu tivesse. Que isso? Ô, que isso? Eu quero ver seu olho. Que que é isso? Sai daqui. Cê é estranha. Sou namorado, meu irmão. Tá, mas por que cês me trouxeram pra cá? Pro litoral? Foi você que trouxe a gente pra canta. Ô, velho. Eu não fiz nada. Cê tão botando... Ó. Por que cê colocou isso no meu dedo? Cê é jato. Ô, velho. Ô, velho. É, mano. É, mano. É, moral. Por que cê tô pensando? Eu não tô brincando, de verdade. Esse gatinho é muito fofo. Mas o que que eu estou fazendo aqui? Tá, gata. A gata. Ele não tá bem. Tá, gata? Não, às vezes cês tão prendendo eu e eu. Seu nome é Brenner, Mariano. Você tem um canal no YouTube, a gente veio pra praia pra gravar... Mariano? Mariano. Marino. Mariano. Bom, a gente veio pra praia pra gravar vários vídeos. Agora eu já volto ao normal, já? Que isso? Volto ao normal. Ah, ninguém fala de um vídeo. Que vídeo? Que que é vídeo? Pode procurar. Que que é vídeo? Que que é... Que isso? Só de perto de mim. Ô, o bom que eu fiz. Você tá assim, gai? Acorda, vamos. Vamos, velho. Por que, seu dono? Ele escondeu, ele escondeu, ele escondeu. Ele escondeu o quê? Vocês estão escondendo de mim a verdade. Ele escondeu a câmera. Me fala o que que vocês fizeram com a minha mente. O que que vocês fizeram com a minha cabeça. Ô, menina, graça. Tem mais uma coisa? Eu tô ficando preocupado, de verdade. Não, não faça isso. Não, é possível, eu tô ficando preocupado. Não, eu já tô ficando preocupado, de verdade. Tem a rapaela, sua trina. Sua trina. É igual, é, parece que você aqui, ela, aqui. Não. Ô, velho. No quarto. Ele tá desengraçado. Prima. Ô, na moral. Eu tenho prima? Quem é minha mãe? Ah, não. Quem é meu pai? Você quer que explica tudo? Eu não lembro, vocês tiraram minha memória. Ah, que tirou sua memória, prima? Ah, então agora eu acordei sem lembrar de nada e a culpa é minha. Ontem você tava de boa, você foi dormir, acordou desse jeito, o que que aconteceu? Eu devo estar sonhando, só pode. Por que que eu não lembro de ontem o que aconteceu ontem? Você tá falando que eu tô gravando, eu tô gravando o quê? Você escondeu a câmera, eu tenho certeza. Eu não escondo de câmera nenhuma, eu nem tenho câmera. Você viu ele caindo do quarto? Não, eu só vi ele aparecendo agora, que bom foi. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Você não sabe, velho. Você tá gravado, tá triste. Não é impossível, mano. Velho, pelo amor de Deus. Você tá gravado, velho. Você tá gravado, velho. Tá gravado, velho. Tá gravado. Ó, velho. O Vini caiu, velho. Olha aqui. Falei. Falei aqui no cantinho. Ó, velho. Na moral. Você caiu demais, velho. Falei, passei. O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, o que que é isso? Você não fechou a porta quando você saiu, não? Fechei. Ela tranca sozinha. Como é que ela tá aberta? Não tem ninguém aqui, não. A Nathalia e a Rafael, elas ficaram lá ainda. Elas tão lá ainda? Vão pra mostrar? Tão lá aí. Oi, mano. Então foi nesse meio tempo que eu fui lá. O que que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? Mano, foi. Olha isso. Deixa eu ver. A tranca tá aberta. Mano do céu. Peraí, eu acho que alguém arrombou aqui. Com certeza, mano. E foi nesse meio tempo que eu fui lá. Eu acho que alguém arrombou. Véi, olha isso, mano. Olha como que... Mano, ainda bem que eu tô gravando. Ainda bem que eu tô gravando, véi. Eu vou deixar isso aqui registrado. Não, peraí. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Tá funcionando. Deixa eu ver. Se eu trancar aqui, ele... Tranca sozinho. Não tem como abrir, mano. Como que a pessoa arrombou isso aqui, véi? Pelo jeito, revirou tudo. Véi, de verdade. Olha a cozinha, mano. Panela no chão. Que isso, mano. Tá abrindo aqui, véi. Brincadeira, véi. Será que não foi vento, não? Já tá micro-ondas, mano. Não foi que o vento ia abrir isso aqui? Mano, tá tudo jogado. As cadeiras todas reviradas. A porta aberta ali, a janela aberta. Mano, não tem como o vento abrir o armário, mano. Mano, eu não tô pensando o que tá acontecendo. Rapaziada, peraí, mãe. Ô, perdi total, mano. Eu vou ter que falar com as meninas. Eu tô de cara. Eu tô de cara. Olha a minha mala. Olha isso. Caraca, essa é sua mala? É, é. Véi, tá tudo jogado no chão revirado, mano. Tá tudo revirado. Revirado, revirado. Mano, não levaram o notebook, não. Não levaram o notebook. O que será que tá procurando, então? Mano, não levaram o notebook. Véi. Os cachorros tão aqui? Os cachorros tão aqui. O que que tá acontecendo, mano? Mano do céu. Será que jogaram alguma coisa aqui em cima? Não, jogaram não, mano. Isso aí eles não iam fazer, não. Véi, eu tô de cara. Olha as cabeiras, tudo no chão. Por que que a pessoa fez isso? Eu juro que não tá fazendo sentido na minha cabeça. Isso tá parecendo, sabe por quê, velho? Alguém que não gosta da gente. Com certeza. Sabe por quê? Não levou seu notebook. Não levou, por exemplo, essa caixinha de som não levaram também. Não, o meu notebook tá aqui. Tem esse notebook que é o da Natália. Véi, não faz sentido, velho. Não faz sentido, não levaram nada. Só revirado. E o quarto? Os quartos, mano. Meu Deus. Véi, eu não tô acreditando, mano. A cadeira ali. Pior que o quarto já tava bagunçado. É, cadeira no chão de novo. Não sei por que que essa pessoa fica botando essa cadeira no chão, velho. Juro, eu não sei por que que ele revirou as cadeiras. Não sei. Não tá fazendo sentido nada pra mim. Véi, o que é isso, mano? Eu não sei o que que já estava bagunçado, o que que bagunçaram mais. Banheiro... Normal... Véi, eu juro, não tá fazendo sentido na minha cabeça. Estranho, estranho, estranho. Isso não tá parecendo roubo. Isso não tá parecendo nada. Não, e sabe o que tá parecendo? Tipo assim, eu tava aqui o tempo todo, tava tudo normal. Foi justamente na hora que eu saí. Será que alguém já sabe? Você não deixou esse negócio aberto? Mano, você acha que tava tudo arrumadinho, mano? Tava tudo de boa. Eu conferi tudo. Moral, velho. Deixa eu ver o quarto da Rafa. Meu Deus. Desarrumou a cama dela. Abriu os guarda-roupa tudo aqui, olha. Olha só. Véi, eu tô de cara. Pior que ela deixa o quarto todo organizado, então tá na cara que fizeram alguma coisa aqui. Tipo assim, fizeram. Mas até que aqui não pegaram nada também. Olha pra você ver. Ela tem um monte de produto aqui, ó. Que não pegaram. Tipo, não pegaram nada aqui. Véi, de verdade. Mano, eu tô olhando aqui e não tô acreditando. De verdade. Não faz sentido. Rapaziada, é o seguinte, velho. Eu vou... Eu não vou nem fazer esse desafio nenhum, não, mano. Isso aqui... Isso aqui juro pra você, velho. A gente não esperava que isso aqui acontecesse. Pelo amor de Deus, mano. As meninas nem sabem o que tá acontecendo. Daqui dá pra ver melhor. Olha isso. A gatinha tá até ali. Ela não sabe nem o que aconteceu. Ela não faz ideia do que aconteceu. Não. Eu tô... Eu tô em choque, de verdade. Olha isso, velho. Eu tô em choque. Pô, de verdade, velho. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Demais. Alguém entrou aqui e fez uma sacanagem. Simplesmente. A pessoa não levou nada, mano. A pessoa simplesmente bagunça a sua casa toda, velho. Não, isso é sacanagem, velho. Pô, isso é muita sacanagem. Só que eu tô feliz porque parece que não levaram nada de importante. Mas pelo menos isso, né? Mas em compensação deixaram tudo destruído. Tudo bagunçado, mano. Nós vamos ter um trabalhinho bom pra arrumar tudo agora. Tomara que essa pessoa não queira voltar, né? Isso porque a gente não sentiu falta de nada ainda. Verdade. Eu tô quase desligando a câmera aqui procurando direito as coisas detalhadamente. E tomara que essa pessoa não queira voltar, né? Porque se conseguir entrar uma vez... Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou ligar a polícia. Não, não. Acho que eu vou ligar. Não tem necessidade também. O quê? Ligar a polícia. Que não tem necessidade, Vini? Não, não, não. Não precisa. Meu parceiro, entraram aqui e acabaram com a casa inteira e você acha que não tem necessidade de ligar a polícia? Você consegue resolver, pô. Você vai ligar a polícia à toa. Vou nem discutir isso não, filho. Você tá doido. Tem que ligar a polícia, sim. Cadê? Me empresta o celular. Me empresta o celular, namorado. Deixa eu fazer uma parada aqui rapidão. O quê? É... Ah, mentira, velho. É... Você... Você tá me trolando? Sim... Mas... Ah, não. Você tá me tirando, velho. Não, na moral, velho. Ó, Vini, mano. Ó, mano, eu não gostei. Véi, de novo, mano. Você tá... Eu fiquei sozinho. Ah, então você que destruiu a casa inteira. E se eu que invadi no caso que já tava aqui, né? Então você não trancou a porta coisa nenhuma. Não. Você simplesmente... Aproveitou que você tava sozinho aqui e zoneou a casa inteira pra fingir que ela invadiu. É. E só pra ver sua reação. Véi. Vou finalizar esse vídeo por aqui pra gente conseguir fazer as trollagens antes delas chegarem. A gente tem que correr lá porque elas já estavam acabando, inclusive. E aí, pra você assistir e entrar no canal dela. Fechou? É isso, rapaziada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.